Aê, ó, tropa do Fura Bloqueio tá na pista, hein? Onde tiver bloqueio, os cugas vai passar passando, hein? A direção é uma só buceta. Tem bloqueio pros Galopura não, caralho! É, ó, nós vamos ver o Galo, independente de qualquer coisa, filho. Tropa do Fura Bloqueio, hein? Apaga essa porra isso! Apaga essa porra! Pode tirar! Tira essa porra isso! Qual é que é? Vai tomar no cu, porra! Vem fazer palhaçada aqui não, senhor! Pode tirar essa porra daqui, senhor! Vai se fuder, senhor! Vai se fuder! Tá aí, ó! Vou tirar, vou tirar! Mas tá aí, ó! Pode tirar! Não, senhor, apagar é tudo! Apagar é tudo aqui na 381! Pelo amor de Deus! Acabou mesmo, hein? Fala aí, bolinha! Acabou mesmo, hein? Bloqueio! Pode passar todo mundo! Pode passar! Tamo junto! Tamo junto! Tamo junto! É, ó! É isso aí! Vai apagar é tudo, viu? Aí, ó! Precisar da tropa do Fura Bloqueio, chamamos Galocura, hein? Tropa do Fura Bloqueio, hein, buceta! É, ó! Todos os bloqueios que tiver aí nós vamos tirar, hein, ô, desgraça! Tropa do Fura Bloqueio, buceta! É a Galocura, buceta! Pera aí, rapaziada! Pega a visão como é que a tropa do Fura Bloqueio, tá? Dá ideia de hoje aqui! Eu! Tem dessa de Bolsonaro ou Lula não, senhor! Nós é galo, senhor! Nós quer ver o galo! Foda-se pra quem tava caindo! Quem roubou, deixou de roubar! Nós vai ver o galo! Se tiver bloqueio, nós vai furar! É daqui é naipão, senhor! Tchau!